Em menos de 10 segundos você já acorda rindo Em menos de 10 segundos você já acorda rindo Em menos de 10 segundos você já acorda rindo Em menos de 10 segundos você já acorda rindo E as novinha vai... 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 Segura esse soco no peito... E as novinha vai... 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 Copio? 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 Pointe de sinal da puta... Até dormir treta... Vai ter que aturar... Toma bola, toma... Toma bola... Toma bola... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.